Salve galerinha, todo mundo tranquilo né? Hoje nós vamos aprender, essa lá é o Proxmox, mas Luciano, o que é o Proxmox? Proxmox é um gerenciador de máquina virtual, um hypervisor, a diferença é que ele é um hypervisor de nível 1, tá? Isso quer dizer o que? Normalmente você coloca sua sessão operacional, põe o gerenciador de máquinas virtuais em cima dele, correto? E aí, a máquina virtual fica aqui em cima, então você vai ter ali uma estrutura com o SO aí embaixo, o gerenciador no meio ali e as máquinas virtuais criadas ali Isso é um gerenciador de nível 2, como por exemplo, o VMware, VirtualBox, aquele primeiro acessado normalzinho na Windows ou no Linux, né? Dentre outros muitos por aí O Proxmox é de nível 1, quer dizer que você vai ter primeiro o gerenciador e em cima as máquinas virtuais Isso quer dizer que você vai consumir menos recursos, vai ter mais possibilidades Isso já é um ambiente um pouco mais profissional Já é uma coisa que você não vai ter lá, por exemplo, você não vai achar um computador ligado e você vai ter pesquisado pra usar e abre uma máquina virtual Tá? Então ele roda, no meu caso, no servidor de gestão de alônia, não tem ali, escondido ali no armário É um headless, ele tem um monitor, não tem nada Os dois cabos que entram no computador, o cabo de rede e o cabo de energia, tá? E o acesso, todo o acesso dele é feito remotamente, por outra máquina Então, não é a mesma coisa pra você pôr na sua máquina pra poder ter um monte de máquinas virtuais Porque é mais leve, não funciona assim Não é esse o sentido, tá? Então, bom Igual o Proxmox, que eu tenho conhecimento, tem mais um, que é o VMware XSI Ou alguma coisa assim, SXI, não sei Só que ele é pago O Proxmox tem uma versão paga, tá? Mas também tem uma versão gratuita Então, por exemplo, se nós virmos aqui no site do Proxmox corintinho Primeiro eu vou ensinar a baixar e depois eu mostro as peças, tá? Então vamos ver aqui em Download Proxmox Virtual Environment Nós vamos no futuro mostrar como é que está aí Não tem configura também em Backup Server Então em Virtual Environment, nós vamos vir em ISOs E aqui nas ISOs você pode escolher Na verdade eu estou rodando 6, tá? Mas eu baixei o 7 pra gente pôr fazer o teste aqui Já que é o mais novo E vem aqui pra fazer o download Eu já fiz o download Só por questão de preço Se você saber qual é o preço Se a gente vem aqui em Home, né? E vê uma inscrição quanto custa Não é barato, tá? Não é barato, olha só Então, por exemplo, nós vamos usar aqui o Minute Sai 90 euros Ou 20 dólares Não, 90 euros, sim No caso No meu caso Que eu tenho uma CPU só no computador, né? São 90 euros Se fosse em Google, 180 E 4 360 Então eu teria que pagar aqui 90 euros anuais Só pra usar ele Ah, e como é que você faz? Você craqueia? Não, cara Tem uma versão gratuita Na verdade, a versão gratuita dele Não vai te deixar fazer update Dentre outras coisas Então, por exemplo Aqui viria o acesso ao Repositório Enterprise, né? Todas as features que ele tem E suporte da comunidade Ah, eu uso o gratuito, beleza? A única coisa que acontece aqui É que toda vez que você loga Ele te mostra a mensagem Que você não tem a subscrição E não atualiza Não atualiza nada Então, bom Beleza Ele é baseado no Debian Acho que no Debian 10, né? Ah, então tá aqui O virtual O Proxmox, né? Eu tô projetado via SSH Via VNC Numa máquina Que tá rodando nela virtual Então Porte paciência aí E nós vamos aqui Instalar o Proxmox VR Beleza? Eu criei ela com Acho que 4 GB de RAM Não, 2 GB de RAM Um processador só E 20 GB de HD Isso aqui é só pra mostrar Como está na mesa Mesmo que tudo que a gente for fazer Vai fazer dentro da minha máquina Do meu Proxmox mesmo Que é mais fácil E tem mais recursos, tá? Ele demora um pouquinho aqui pra iniciar Então vamos esperar ele iniciar Eu já volto Bom, tá aqui a Eula Vamos dar um Concord aqui Aqui você poderia selecionar o seu HD Caso você tivesse mais de um Então é uma opção aqui pra dizer o tamanho que você quer O tipo de patch que você quer Na verdade Eu não vou fazer muitos Não vou dar muitos conselhos aqui não Nem com XFS Nem com BTRFS Eu uso o XT4 mesmo Eu não tenho RAID na minha máquina De nenhuma maneira Eu deixei o tamanho máximo E eu vou dar um conselho Eu vi um vídeo Que o cara Mostrava lá Como está lá E falava que o seu HD é pequeno Porque você Com suas marcas virtuais Outros HDs E não sei o que Peguei o conselho dele Levei a pedra letra E coloquei no meu melhor HD Dei uns 60 GB E eu arrependo amargamente hoje Porque muitas das minhas marcas virtuais São pequenas São serviços que eu adoro Aqui dentro de casa E não tinha por que Estar na HD separado E agora eu tenho ali Então um HD Um pedaço de HD Vocês vão ver logo logo Isso aí Que eu não utilizo Que eu meio que perdi Eu poderia ter feito um monte Eu poderia ter feito um monte de coisa Para fazer funcionar ele Poderia ter tomado Um artigo totalmente diferente Então eu vou falar Que eu queria ter feito No mesmo que eu não fiz Então para vocês Eu consigo fazer o seguinte Vocês tem vários HDs Coloque o HD de um bom tamanho aqui Não precisa ser Um, dois, dez, vinte, duzentos teras Não Mas eu puse o 120 e eu achei Que do jeito que ele fica Fica pouco Duzentos e cinquenta Quinhentos gigas Seria um tamanho Que eu para mim Acharia ideal Se você quer ter Muita máquina virtual Vai ter muitas Mácaras diferentes Põe um HD grande Escola um HD grande Mas se você falasse Não, realmente Quero deixar mais máquinas virtuais Todas em outro HD Não me importa O HD principal Não vou pôr nada No próprio Proxmox Porque também Então detalhe Proxmox também rola dock E rola containers Então aí você pode pôr um pequeno Mas eu considero Colocar o grande E rodar Algumas máquinas virtuais O próprio HD primário Até porque por exemplo Provavelmente NVMe Você não vai terá Tantos slots Sobrando aí Então quem sabe A NVMe de 500 gigas Seria uma ótima pedida Beleza? Então bom Construções que eles Vamos dar o next aqui O país No meu caso Espanha Acho que está em Este Está em inglês Sim Spain Timezone Nós estamos em Madrid E o teclado Espanhol Com uma senha qualquer Aqui eu vou com uma senha qualquer Porque Esse é só para teste nosso E é interessante Você coloque um e-mail Válido aqui Pelo seguinte motivo Quando ele tiver Algum evento No blog dele Ele te manda e-mail Então por exemplo Você vai receber e-mail No seu e-mail De verdade mesmo Do Proxmox Bom Consegui põe o e-mail ali Nós temos que questionar A interface de rede Que nós queremos Vai ser essa aqui mesmo É o que tem No meu caso Da máquina virtual A máquina virtual Está configurada Para a rede Ingrid Para não fazer NAT O nosso IP Não é 111 Bom Do Proxmox Vai ser 111 Ele pegou pelo DHCP Da minha rede Inclusive Porque é um bridge E você pode pôr aqui PVE Home Eu vou só tirar Não vou achar PVE Porque Vou pôr PVE 2 Porque eu já tenho PVE Home Na minha rede E vou dar um next Aqui Ele vai pedir para você Reavessar tudo certinho Aqui e tudo mais Dá um install E acabou O processo de instalação Terminou aqui Quando ele terminar Já vai reiniciar Tudo bonitinho O seu usuário é o root Assim foi você Que acabou de colocar E aí quando ele reiniciar Nós já vamos abrir O navegador de internet E entrar nele lá Para ver como é que funciona Só que configuração Criação de máquina virtual Tudo isso vai ficar Para o próximo vídeo Porque se não Vão ficar vídeos Muito grandes Eu vou partir Cada coisinha No próximo vídeo Menor Para poder A gente ter vídeos Pequenos aí Em módulos Para você procurar Só o que você realmente precisa Beleza Mas eu vou esperar Ele botar Para que a gente consiga A interface gráfica dele Tá bom Terminou A máquina reinicia Eu estou jogando Você está colocando isso Na máquina real Não uma máquina virtual Como eu Não é o conselho Que eu dou também Se você quer isso aqui Com o conteúdo da parte Para deixar ele aí Não precisa de muito recurso Para rodar isso aqui Você precisa de recurso Já põe um montão De máquina virtual Que você quer rodar Obviamente E você vai abrir o IP Lá então Tem dois detalhezinhos Aqui importantes Primeiro HTTPS O seu IP 2.8006 É a porta Ele vai dizer Certificado É inválido Não sei o que E tal Você pode vir aqui Avançado em logílio Porque ele é autoassinado Então o root É o usuário A senha que você colocou E está aí O seu Proxmox Eu vou fazer só um comentário Aqui antes de acabar com o vídeo Era só até que eu queria chegar Depois eu vou mostrar O meu rapidinho Que está aqui A primeira coisa Eu nunca disse para vocês Que 120 GB Eu achei pouco Porque eu não tinha como Colocar as notas Que eu queria Aqui se você vier Aqui nesses dois stories Você vai ver então O que você pode fazer O que você pode fazer Neles O tamanho deles E tal Então aqui Nós temos Vamos aumentar aqui Para a gente ver O primeiro stories Ele vai ter então Uma gada de 20 GB 5 GB E o segundo Ele vai ter 9 Esses stories aqui Primeiro que são criados automaticamente Você pode recriar Se você quiser E se você acha Que não está Boa essa divisão Já vou explicar Para que cada um deles faz Para você entender Se está bom Ou não De divisão Aconselho que faça agora Faça antes de você fazer Qualquer coisa Nesse Proxmox Antes de instalar o máquina virtual Antes de subir imagem Antes de qualquer coisa Faça agora A modificação Se eu não tiver vídeo No canal ainda Que isso vai demorar Um pouco para ser feito Pela ordem que eu tenho ali Procura em outro lugar Mas um dia Eu vou mostrar Como é que faz isso No caso Temos o local E o local LVM Certo Quando você vir aqui Então no cantinho Onde o seu data center Está aqui O seu Proxmox Se você tiver Inclusive Outros notes Fazer um cluster Vai aparecer aqui Quais são os outros notes Se tem algum offline Ou online Só temos um Aqui nossas máquinas virtuais Também temos 0 de 0 Container 0 de 0 E esse aqui Como nós já temos Estamos usando aí Por exemplo Então quer dizer Que eu coloquei 2 GB de RAM Nós estamos usando Nós estamos usando os 42% Dessa memória RAM Só para rodar o sistema Ele está rodando aí Com 900 MB de RAM É o mínimo Para ele ficar ocioso Sem nada Então também está usando aí 2 GB e meio Dos 12 GB que ele tem de disco Embora a gira seja de 20 GB Tem aquelas partições Que é um monte de coisa Que ele separa Então bom Esse aqui é o nosso node Então O data center Se você tivesse vários Servidores Apareceram aqui todos E aqui é o nosso node Esse node específico O primeiro armazenamento Que ele cria Se você vir aqui e olhar Ele permite você subir as ISOs E aqui você vai subir uma ISO Vai clicar aqui Vai fazer um upload Fala que é uma ISO Seleciona um arquivo No seu computador E sobe a ISO para o servidor A ISO para essa lá A máquina virtual sim Essa mesmo E no de baixo Aqui você vai ver Que ele já não tem ISO nenhuma Tem os discos VM É onde você vai criar os discos E você vai pôr Suas máquinas virtuais Então quando você Criar uma máquina virtual Você vai pôr nesse LVM Ou você pode ter outros HDs Você monta eles automaticamente Vou deixar o vídeo Em descrição Para ensinar como é que eu Monto o HD no Linux A gente já mostra como é que A CSE também E você pode criar nos outros HDs Quando você vier Se você quiser vir aqui Por exemplo Também pode ter os containers Os discos virtuais Então se a gente vier aqui Em discos Você pode ver as partes Que você tem E todos os discos Que você tem Isso no nosso Node Para cada Node Que você tiver aqui Você pode ver isso aí Vou mostrar agora um pouco No meu Para vocês verem a diferença Então vamos lá No meu Na data center Eu só tenho também Um Node Eu tenho já Agora sim Cinco mais resultados rodando E quatro offline Aqui estão elas Não tenho nenhum container Eu estou usando 20 GB De dois que eu tenho Esses dois zeros aqui Estão totalmente errados Eu não sei onde ele tirou isso aqui Não reflete nenhuma realidade Nada do que eu tenho aqui Porque em HD Para a máquina virtual Que são essas que estão aqui Eu vou ter 750 GB Mais o HD que está No backup server Que eu não me lembro O tamanho dele Mas eu acho que ele é de 1 TB Não sei Não me lembro Posso ter que ter Levado em conta Que ele é 1 TB Porque já no MB Aqui por exemplo Eu tenho 1 de 8 1 de 6 TB Então não sei o que é Flat offset isso aqui Tá Se eu vier aqui Então em Storage São todos os Storage que eu criei Mas não Perdão Aqui no Proxmox Que a gente estava mostrando Aqui no Proxmox né Cadê Cadê Aqui Discs Então aqui eu tenho Todos os meus discos Tá vendo São 1, 2, 3, 4, 5 discos Estão ligados lá Os dois HDs grandes E os outros 3 Pequenos Aliás Não dá 750 Não dá 620 São 2, 256 E um de 120 Aqui são os nossos discos Correto Que nós temos O nosso Node Aí no Datacenter Você pode vir aqui então Em Storage Como eu estava falando E aqui você pode Criar um Storage Vamos colocar por exemplo Aqui no caso Nós temos todos os diretórios Que é onde Você instala A nossa nave virtual Por exemplo Esse direto Esse string Que você está vendo aqui Eu venho aqui então Posso adicionar um Storage E eu ponho o ID Sei lá Vou ponho esse ID aqui O ID Ah Tem que criar uma nave virtual já Não O Node, Box, Mox O Discord Node que você quer É um Discs, Image Tudo mais E pronto Eu não vou classificar Essa opção Você quer agora não Você já está Entrando em criação De uma nave virtual Mas só para vocês verem Que vocês tem uma opção Aqui As opções são bem complexas Então a gente tem que passar Não sei o que Passo a passo Um por um Se torna só uma Visãozinha rápida Não superficial Para vocês aqui Já que está instalado Nosso servidor aqui então E no meu caso Por exemplo Também eu tenho o PBS Que é a sua comum História De que no caso Está até com interagação Está offline Não está ligada agora Nesse momento E as navegões virtuais Blá 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 Então você pode ver O rádio que ela tem Você pode ver aqui Algumas opções Que você pode pôr nela Com relação a se vai ligar Como vai ligar A hora de boot Essas coisas todas aí O monitoramento dela Que eu nunca mexi com isso Daskissor também Tem bastante coisa aqui Sobre console E a última coisa Que eu quero dizer Para vocês Por exemplo No nosso Node Ele é mais ou menos Entreassa Estratado como Uma marca virtual No data center Então se você quer Acessar o Node Ou seja Esse próximo Que você acabou de instalar Você pode fazer Via SSH normal Você põe no SSH Root Arroba o IP Que você tem E ele vai acessar Vai entrar Ou você pode vir aqui Na interface internet E clicar aqui em Shell No caso E você já está lá dentro Está logado já Está lá dentro Se eu vier aqui Por exemplo No caso então Do nosso Que a gente acabou De instalar Vim aqui em Shell E nós temos ali então Também a Shell Do PVE2 Que foi o que a gente Acabou de instalar Só para curiosidade Por exemplo aqui Se eu vier aqui então No caso não é Shell É console Eu vou escolher aqui O console Eu acho que eu abri duas vezes Sim eu abri duas vezes Eu não preciso de uma Você pode vir aqui Esse gráfico Via VNC Daquela máquina ali Tá bom Então você também tem acesso Através disso aqui Através dessa página web As suas máquinas virtuais Que na relação A acessar elas Então é por isso Que vocês vêm E vêm Usando uma máquina virtual No próximo É essa maneira que eu faço Tá certo Então bom Fica no caso do canal Se inscrevam aí Porque agora O próximo vídeo De sua configuração Depois eu abençoar O Proxmox Backup Server Configurar ele Tem particularidades Muito interessantes Sobre a configuração Isso aí Ensinar a fazer backup Ensinar a criar Máquina virtual Ensinar a trabalhar Com os HDs Criar esses Estórios aqui Explicar isso direitinho Para vocês Sem problema nenhum Certo Então eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que tenham gostado De vocês Mais uma vez Se inscrevam no canal Para ficar ligado Quando eu vou anonçar Os vídeos Sobre a sequência Desse assunto Vou passar um tempo Grande agora Trabalhando no Proxmox Para você fazer tudo o que eu preciso Ensinar a vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau